Vamos embora, meu povo! Minha gente, é o seguinte, olha, hoje eu tô me sentindo melhor, eu botei na minha cabeça que hoje é um novo dia, hoje, amanhã, depois de amanhã, então, vai ter dias que eu vou estar ruim? Vai! Mas não vai deixar o inimigo entrar, né? E mente parada é oficina de quem? Não diga nesse nome, não. Não pode deixar mente parada, não. Então, o que foi que eu fiz? Hoje tá chovendo, gera tudo pra eu estar em casa, no meu solzinho, tudo propício pra você, não, pra ficar em casa, de deito, vai ver filme, nada. Ah, vamos agir. Eu tinha perdido o dia ontem, eu não disse, eu vou perder hoje, não. Hoje eu vim aqui nessa casa, né, como vocês sabem, foi a primeira casa da gente, não foi a moquinha, assim, morar em Itaitinga, aí meu filho morou, consequentemente teve esse problema de dar infiltração, infiltração não, né, mofo, né, porque não abria a janela, né, não tinha uma circulação de vento, e geralmente nessa época de chuva, a maioria dessas casas acontecem isso aqui, tá, porque, ó, a parede do lado de lá, ela tem, a água bate mais, então, quando ela bate, a parede chupa e vem pro lado de cá, causando esse mofo, por conta de ser um tipo de, é um gesso, né, que eles colocam, né, então, tanto é que essa parede não sofreu isso, né, aquela ali como chove, tá vendo, tá sofrendo, e o que que a gente vai fazer? Essa parede aqui que tá no estado de perdido, nós vamos colocar cerâmica, né, vamos colocar cerâmica, e aí vamos mostrar o antes e depois pra vocês, claro, então vocês vão acompanhar tudo junto com a gente. Essa parede aqui também acabou mofando, por quê? Porque a cama, ela ficou junto dela, ela acabou pegando a umidade, né, aqui é frio, e acabou absorvendo... Tem um ar condicionado, aí o Thiago já fez esse milagre, né, tá ajeitando aí pra poder deixar igual essa aqui, ó, vocês tão vendo, ele já passou um monte de tinta aqui, já fez o que ele fez naquela lá, já fez isso aqui no cantinho, já tirou tudo, vocês podem ver que já tá ajeitadinho, né, o banheiro, graças a Deus, também ainda tá de boa, porque o banheiro é todo na cerâmica, então, é só detalhes agora, né, comprar um espelho novo pra colocar nele, enfim, né, só ajeitar a limpeza mesmo, vou limpar aquele vidro ali, que também me deixa doido do juízo, dar a limpada nele, e é isso, galera, vamos depois mexer no teto, e eu falei pra Xeloca, Xeloca, como essa parede dá muita infiltração, minha filha bota cerâmica nela, e minha filha se esforce pra botar nessa também, ela disse, não, não quero pôr nessa, não, por que que eu quero pôr nessa? Vai ter mais gasto? Vai, mas não vai ter mais, né, porque o ar-condicionado ele quer, não, não vai fazer de novo aquilo ali, né, aquela cagada ali que vocês tão vendo, e isso vai atrapalhar futuramente, vai ter que dar esse chamego, então, a gente não quer isso, né, então, tô pensando em fazer nessas paredes, nessa aqui e nessa, tipo um L, né, o Thiago também já ajeitou um quarto lá da frente, vou mostrar pra vocês como é que tá, deixa eu ir lá, tá uma zona aqui, gente, é meu pai, tão ajeitando tudo, se eu montei guarda-roupa, minha geladeira queimou, minha máquina também não quer rodar, tá aqui, gente, esse quarto aqui, ó, o Thiago já fez um milagre nesse quarto, já pintou, ó, aqui eu guardo umas coisinhas por enquanto, mas, e tamo no processo de ajeitar a casa, aí, Thiago, moleza, moleza? Oi, mamão. Oi, amor. Tá geladeira pro rapazinho. Fazer o quê? Tá geladeira pro rapazinho. Ah, o Thiago também já coisou essa parede aqui também, gente, ajeitou essa parede aí, ó, cês tão vendo? E aí é só limpeza mesmo da casa, né, limpeza, pintar a parede, pra ela poder ter aquele ar de novo, sair esse cheiro de mofo e que ela volte a ter bons ar, né, ares, né, ares, é ares, ó, bom ar? E é. Aí, gente, eu tô pensando mais na frente que agora eu tô voltando a gravar, né, pra me esquecer do que é depressão, não quero mais nem falar dessa palavra, eu quero lutar contra isso, eu quero ser, sabe, eu quero, falei até pra minha esposa, se você quiser ativar uma velha da igreja, uma velha da igreja, vai uma velha da semana, duas vezes, o que você quiser, a gente vai, viu? E aí tudo pra gente se sentir melhor, e é isso aí, gente, mudar a rotina, é isso que tá faltando, então vamos atrás disso, ficar mais perto de Deus, é, também ocupar a mente, né, fazer outras coisas, enfim. Aí eu tô pensando também em fazer uma laje aqui, porque aqui molha muito, mas isso é plano futuro, tem que ser devagar, porque tá, menino, tô roubando não, né, então, isso é só pra vocês terem uma ideia, tirei meu quadro daqui, meu quadro do Leão, porque aqui mofou também, mas graças a Deus, essa parede ainda tá intacta, ela ainda apareceu umas manchas ali, mas eu passei um paninho, e tirou. Ah, mano, eu tenho um ciúme imenso dessa parede de mármore, porque foi um serviço muito bem feito, né, pra um DJ pintura, se eu não me engano, e eu tenho muito ciúme dela, mas assim, é uma casa que eu gosto muito, né, gente, é uma casa grande, eu tô até pensando mais na frente em alugar o duplex não queria mas eu vou ver se eu alugo vou até avaliar a família, vou ver a galera pra poder alugar porque eu vou alugar com as minhas coisas, né com os móveis meus, enfim então tem que ter todo esse cuidado e você sabe que às vezes as pessoas vão ter esse cuidado com os seus móveis talvez se eu me esforçar tanto eu não alugue e deixe lá quietinho mesmo pra que ninguém não dê esse costume das pessoas acabarem com as minhas coisas mas às vezes quem guarda demais como diz o Estado, quem guarda conforme o rato como, né, então eu fico necessário eu e o alugo mas eu vou ter direcionamento porque eu tô também tendo uma aula de como é que eu posso dizer de economia e de investimento, então eu tô querendo tô querendo mudar tudo mudar a minha cabeça, acrescentar meus conhecimentos, eu tipo eu tinha parado um tempo, eu tava como é que eu posso dizer, estacionado, tava acomodado, é só trabalhar na frente de loja e ir pra casa descansar, eu não quero mais isso quero aproveitar o tempo livre pra compor música pra me movimentar, eu quero parar de falar e agir porque a minha mulher sabe que eu tenho ultimamente eu falado muito e agito de menos né e ela falou isso na minha cara e me fez acordar ela ativou um gatinho que estava totalmente desligado queria agradecer a você, amor te amo agora eu quero falar menos e fazer mais tá bem como é? falar menos, falar mais e fazer menos tá, tá bom é ao contrário é ao contrário o que você ainda falou? o shotinho dele, né? é é aí like é é bora simbora gente vou ajudar aqui o Thiago depois eu volto com mais vídeos vamos começar a meter o pau aqui senão eu também vou então só gravar e eu não vou ajudar ele, né? lembrando que a gente trouxe o Thiago pra poder gravar conteúdo, né amor? e o Thiago tá aí nos conteúdos aí, né Thiago? ele é atrapalhando é essa vassoura vassoura antigo você vai ter tomado? vou comprar lá agora porque aqui não tem o Thiago outro tipo de vassoura você tá vendo que a gente tem que comprar? a gente comprar vassoura vai estar na loja, no ponto porque não tem só tem assim ah é simbora, né? bora deixa a ver a da sobra, né amor? a bichinha, né? é não